Coimbra Ai... Izumi... Que bom, que bom Talvez tá quatro Pois tá Já se data, pra dentro, dodérie-se AhPahah Não está o prazer Você sabe isso Vocês mexem aí Vou desvular aqui Ou vocês vão resfri 90 Não, éوجou nada Não é... Eu mexo Ah, que bom! Que boa, capinha! Bem-vindos, Natinha e Peitinha! Olha, foi muito de jeito, a vossa novela! Muito obrigado! E aí, o... tem-se também, o... que ele é jornal! Muito fixe! O cantador, o nosso Pedro Guedes! Muito bem! Obrigado, Pedro Guedes! É o nome do Pedro Guedes! É o nome do Pedro Guedes! É o nome do Pedro Guedes! Pedro Guedes é um engraçado... É o Pedro Guedes! É o Pedro Guedes para vir à primeira parte! Diz com o banhar do creme... Ou o banhar do creme foi de maneira que eu... Acho que vai ficar à primeira! Eu sou tão paranoia! Aベta foi para a primeira parte que ele é... Onde está mais o banhar do creme! Foi um banheiro! Desculpa aí! Bebou-me a ele! Até a ver o bernão da parte tua mão! A havea ta semará do creme, Vábio! Deixa é pra cima, teu protein, rou-te evito! Eu sou de verbo no fogo, né?